Tu O teu cheiro dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento, viagem E vários caminhos E o que eu quero Não posso ser feliz assim E não adianta O que eu posso fazer? Com saudade de tudo Meu desejo Com saudade de tudo Teu olhar carinhoso Com o teu braço gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar Sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz O teu cheiro dá prazer 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 E do teu queira prazer Kem você Não vai dar prazer Obrigado.